Com o Léo Lepre, que está ao vivo na Academia de Futebol e traz as novidades do Verdão. Boa tarde, Léo! Tudo bem, Diniz? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A expectativa é que o batedor de pênaltis, que pode vencer nessa disputa, o Rafael Veiga, retorne ao time amanhã. O Palmeiras treinou agora um pouquinho de manhã, os jogadores vão descansar e no final da tarde viajam para Santos, onde amanhã tem o Clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O Rafael Veiga, ele estava com Covid, ele vai estar relacionado para esse jogo, só não se sabe se ele começará entre os 11 titulares ou no banco de reserva. Se ele começar entre os titulares, quem deve perder o lugar no time, aí é o Rafael Navarro. E o Palmeiras é com aquele ataque que o torcedor está acostumado, né? Gustavo Scarpa, Veiga, Dudu e lá na frente o Rony. Essa já é a melhor sequência desse Palmeiras da Era Bel, são 13 jogos sem perder, mas o treinador amanhã não vai estar no banco de reservas, porque levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Juventude. Quem vai substituí-lo é o auxiliar João Martins, e sobre ele o Vitor Larregina preparou um material especial para a gente. As bolinhas definiram. O Serro Portenho será o adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, assim como foi em 2018, quando os paraguaios foram eliminados. O jogo de ida é só daqui a um mês. Então, vamos falar do futuro próximo. Amanhã tem Clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O time não terá o Everton e Danilo, que estão com a seleção brasileira, Kucevic, que está com a seleção chilena, e Abel Ferreira, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Será a vez de um auxiliar técnico que tem conquistado a torcida palmeirense. Dá para dizer que João Martins é o substituto natural de Abel Ferreira no Palmeiras. Desde que essa comissão técnica chegou no finalzinho de 2020, o auxiliar teve que comandar o time em 13 jogos. E ele nunca perdeu, hein? Foram oito vitórias e cinco empates. E tem mais um motivo que faz a torcida gostar mais desse outro português. A forma como ele lida com o trabalho. João é responsável pelo aquecimento dos jogadores antes dos jogos. E não faltam gritos. Com a arbitragem, a temperatura também é alta. Os gritos, somados a esse gesto, simulando uma faca no pescoço, deram a João uma fama. O João Martins é o melhor auxiliar técnico da história do Palmeiras. Tiremos Abel e João Martins para sempre no Palmeiras. Esse João Martins come caco de vidro no café da manhã. Não tem medo de trombar o João Martins na rua. E com a confiança da torcida, o auxiliar deve levar esse time a campo amanhã na Vila. Marcelo Lomba substitui o Everton e Gabriel Menino entra na vaga de Danilo. A novidade é a volta de Rafael Veiga, que já está recuperado da Covid-19. Podem faltar algumas peças para o Palmeiras amanhã, dentro e fora de campo. Agora, motivação deixa que João Martins se encarrega dela. De alguém para ganhar. Está pronto? Vamos embora. Vamos, vamos.